Eu vou tirar a sua licença de pilotar Caiu Meu Deus, caiu Você filmou, Geraldo? O avião bateu, vem ver o acidente Vem ver, vem ver Vem ver, Ana Aquele avião Gente, que horror Não, avião Ele subiu três vezes, quatro vezes Caiu uma licença, viu gente Avião A gente não é um helicóptero Não é um helicóptero Era isso que estava acontecendo? Está ali do lado Mas é o helicóptero ou era o avião mesmo? Avião Aquele aviãozinho Ele já passou três vezes